Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o filo cordata, que é o último filo que nós vamos estudar aí dentro do reino animalha. Só que esse filo é bem grande, então nós vamos ver que existem, como nessa figura está mostrando, vários animais que pertencem a esse filo. Então, quais são os representados aí pelos subfilos? Nós temos o subfilo cefalocordata, que temos o representante principal, o anfioxo. Nós temos o urocordata, que tem o representante principal, as ascídias. E os craniatas, que aí temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, está vendo que é um filo bem grande, né? Dividido nesses três subfilos. E nós vamos estudar cada um deles de forma separada, com as suas particularidades. Mas todo cordado tem quatro características comuns quando eles estão na fase embrionária. Quando está ali se desenvolvendo um embriãozinho para dar origem a um animal, pelo menos essas quatro características são comuns a todos os que pertencem ao filo cordata. Quais são essas características? Nós temos aí as fendas faríngias ou faringianas ou branquiais. Está aqui na figura representativa aqui embaixo, né? Fendas branquiais. Nós temos o cordão nervoso dorsal oco, que é esse que está representado aqui de azul, tá? Tubo nervoso dorsal oco. Nós temos a cauda pós-anal. Então, o ânus está aqui. Então, logo após o ânus, vem a cauda terminal aqui, né? Que é a cauda pós-anal. E a que está representada aqui de vermelho é a notocorda. Nós vamos estudar cada uma dessas quatro características também, né? Com as suas particularidades. Mais grave, quando se fala de filo cordata, sempre vai perguntar dessas quatro características comuns da fase embrionária para todos os representantes desse grupo. Tá? Então, de novo. Fendas faringianas ou branquiais. Cordão nervoso dorsal oco. Cauda pós-anal. E notocorda. Quais são as características gerais, né? Do filo cordata? Simetria bilateral. Então, se passa um plano de corte, vai ter ali duas metades semelhantes. Todos são triblásticos, ou seja, possuem os três foletos embrionários. São deuterostômios. Então, lá na formação embrionária, as células do blastóporo formam primeiro o ânus, para depois originar a boca. Todos são celomados. Possuem metameria, uma certa segmentação corporal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cada dessas quatro características principais dentro desse filo. Começando pelo cordão nervoso dorsal oco. Ele se origina de uma invaginação da camada endodérmica. Eu já vou mostrar, aqui está a figura menorzinha aqui embaixo, mas já vou mostrar ela de forma ampliada para visualizar melhor. Esse cordão nervoso, ele é responsável pela formação do sistema nervoso do animal. E somente os cordados possuem sistema nervoso dorsal, ou seja, nas costas. Todos os outros animais eram na frente, lembra? Era aqui na parte ventral. O nosso sistema nervoso, a nossa coluna vertebral, por exemplo, fica onde? Nas costas, está na parte dorsal. Aí, aqui está a figura. É porque eu ampliei, não ficou muito nítida, mas dá para ver a figura aqui, né? Essa parte azulzinha clara aqui, ó, é o ectoderma, que é aquele foleto mais externo. Esse rosinha aqui é o mesoderma, que é o foleto intermediário. E lembra que ele faz aquele espaço que abriga os órgãos internos, chamado celoma? Então, aqui de rosa é o mesoderma, e aqui você encontra o celoma. E é totalmente revestido, ó, pelo mesoderma. Esse é de amarelinho aqui, ó, é o endoderma, que é aquela parte mais interna. Aqui nós temos a notocorda, tá? Presente apenas na fase embrionária, né? Para a principal grupo dos animais. É claro que tem uma exceção e a gente já vai ver já já. E aqui também o tubo nervoso dorsal, né, que vai dar origem aí, né, justamente ao sistema nervoso do animal, ok? Então, ó, ectoderma, mesoderma, endoderma, notocorda e tubo nervoso dorsal. Já caiu uma questão de prova com essa figura, com as suas respectivas setas indicando, né, essas estruturas e pedindo para você colocar o nome. Então, fiquem ligados aí. As fendas farigianas ou branquiais. Nos animais aquáticos, elas vão dar origem às branquias, né? Por isso que também é chamada de branquiais. Mas nos animais terrestres, vão dar origem ao quê? As estruturas do pescoço e da cabeça, tá? Aí, aqui tem uma outra figura melhor, né, para visualizar. Então, aqui, ó, anotocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas farigianas, que é essa que a gente está vendo agora, e a cauda pós-anal. Então, essas são as quatro características, né, marcantes aí do filo cordato. A cauda pós-anal, então, ela pode ser presente ou não, dependendo do animal. Nosso caso, por exemplo, os humanos não possuem cauda, né? Nossa coluna vertebral vai até ali, o último ossinho, que é o cóccix. E para por ali, não tem um prolongamento, né? Os animais que têm a cauda, olha, isso aqui é a continuação da coluna vertebral. Então, dependendo do animal, vai ter ou não a cauda pós-anal, né, continuando na fase adulta, porque na fase embrionária tem. E quais são as funções? Dependendo do animal, né, pode servir para nadar, né, natação. Pode servir para ataque, defesa, pegar objetos. Olha essa figura aí ao lado, né, o macaco está pendurado na árvore e segurando apenas pelo rabo, né? Então, dependendo de qual animal estiver falando, vai existir ali uma função específica para essa cauda pós-anal. E tem animais que não possuem cauda, né, e os humanos também não possuem. A notocorda. A notocorda é um cordão nervoso dorsal com a função de sustentação, apoio para a musculatura. E no caso de alguns animais, ela é substituída pela coluna vertebral. Então, na fase embrionária, todos os animais vão possuir a notocorda. Depois que passa dessa fase embrionária, né, quando chega à fase adulta, alguns animais, né, perdem a notocorda e no lugar dela, ela é substituída pela coluna vertebral, como no nosso caso. Mas tem alguns animais que mesmo na fase adulta, continuam com a sua notocorda e não apresentam a coluna vertebral. Então, os humanos, né, o exemplo aí que eu coloquei, no desenvolvimento embrionário, possuem notocorda. Depois ela desaparece e no lugar vai surgir quem? As vértebras da nossa coluna vertebral. Aí aqui tem um cladograma mostrando, né, todos os animais que pertencem, né, a esse grupo. E já pegando aqui um gancho, né, do grupo irmão, dos cordados, que é o equinodermata. Por que que ele é um grupo irmão? Porque ele também é deuterostômio. Então, aqui na verdade tem um cladograma mostrando todos os animais que são deuterostomados, ok? Então, começando aqui pelos equinodermas. Equinoderma, ele é só deuterostomado, ele não faz parte dos cordados. Os cordados vão ser daqui pra frente, ó. Um ancestral comum aqui, que vai surgir a notocorda. Então, a notocorda é comum pra todos os cordados. O primeiro grupo são os cefalocordados, que são os anfioxos, que é um cordado mais primitivo que existe. Depois vai surgir ali os urocordados, também conhecidos como tunicatos. Depois vai surgir ali a cabeça, que vai dar origem ali aos animais com a presença da cabeça, que no caso são os peixes bruxas, né? Temos ali agora a presença da coluna vertebral, que vai ter ali o representante, né? Que é só um exemplo. As lampreias. Depois, tem o surgimento das mandíbulas, das maxilas e o esqueleto mineralizado. Aí nós temos ali os condricts, que são os peixes cartilaginosos. Temos ali os tubarões, as arraias, as quimeras. Depois tem ali o surgimento dos pulmões ou algo semelhante a um pulmão, derivado de pulmão. Aqui temos ali os actinoperides, que são os peixes com nadadeiras raiadas, né? Então, aqui nós temos os peixes ósseos. Temos também peixes com nadadeiras lobadas, que são os celacantos. Temos ali os peixes pulmonados. E aqui vai começar o surgimento das patas. Aí nós temos o grupo dos anfíbios. Rãs, sapos, pererecas, salamandras. E depois a presença do ovo amniótico. Aí nós temos ali os répteis, tartarugas, cobras, crocodilos. E as aves também estão inseridas nesse grupo, porque também possuem o ovo amniótico. E por último, o surgimento do leite. Aí nós temos ali os mamíferos, ok? E todos esses animais nós vamos estudar, como já falei, de forma separada. Então, começando aí pelos protocordados, que são aqueles cordados mais primitivos. E o representante principal aqui do subfilocefalo cordato são os anfioxos. Cuidado, tá? Porque muitas pessoas pensam que todos os cordados são vertebrados. Mas não, não são todos. Por exemplo, os anfioxos, que é do subfilocefalo cordato, eles são cordados, mas são invertebrados. Eles não têm coluna vertebral. Por que esses animais aí são aqueles que eu falei, né? Que mesmo na fase adulta, mantém a notocorda, notocorda que é característica de fase embrionária. Mas esses animais mantêm ela na fase adulta. E ela não vai dar lugar às vértebras da coluna. Por isso, eles são considerados invertebrados, tá? Então, eles são cordados, porém invertebrados. São animais marinhos que ficam enterrados no fundo do mar. Então, você vê aqui na foto, né? Ele é bem pequenininho, olha a proporção da mão da pessoa em relação a ele. E eles ficam enterrados, ó, com o corpinho praticamente dentro do substrato. Fica só com a cabeça aqui do lado de fora, que é pra capturar o alimento, pra ele se alimentar. Mantenha a notocorda na vida adulta, como eu já falei, da cauda até a cabeça, pra fazer a sustentação do seu corpo, já que ele não possui coluna vertebral. A respiração é do tipo cutânea, ou seja, pela pele. O sistema circulatório é aberto, então o sangue sai dos vasos sanguíneos, vai para os tecidos e depois retorna para os vasos sanguíneos. A excreção é feita por próton e nefrídeos. Reprodução é do tipo sexuada. São dioicos, ou seja, tem sexos separados, existe o macho e a fêmea. A fecundação é externa, então eles liberam os gametas na água, e lá é que vai ocorrer a fecundação. E existe a formação das larvas, então o desenvolvimento deles é do tipo indireto. Aí aqui tem uma figura que mostra ele melhor, né? Aí aqui é a cabeça com os tentáculos, que ficam aqui pra fora do substrato, e o resto do corpo fica todo enterrado no substrato, na areia. E esses tentáculos aqui é que vão ajudar, né? Justamente a segurar ali o alimento, pra que ele possa capturar e se alimentar. Então aqui fica a cabeça com os tentáculos, e a boca tá logo aqui embaixo dos tentáculos. Aí você vê aqui a faringe, né? O átrio, o intestino, os músculos, ele é todo musculoso, e aqui no finalzinho, o ânus. Aí aqui é a cauda pós-anal, a notocorda continua presente na fase adulta, dando sustentação ali pro corpo, e o tubo nervoso dorsal também, tá? Então é um animal que mantém praticamente todas as características embrionárias mesmo na fase adulta. O outro subfilo é o urocordata, também conhecido como tunicatus. Por que tunicatus? Porque esses animais, que são as aicídeas, aqui tem uma foto, né? Você consegue ver que o corpinho dele é bem brilhoso. Por quê? Porque ele é todo revestido por um muco, que é um polissacarídeo chamado de tunicina, por isso tunicato, né? Devido a esse polissacarídeo chamado tunicina, que reveste todo o corpo do animal. São animais que são césseis, eles ficam presos a um substrato. Então eles não têm perninha e saem andando por aí, né? Eles são presos ali no substrato. Seus representantes são as aicídeas, como aqui na figura mostra, e a notocorda, ela está presente somente no estágio larval. Então ela está no estágio embrionário, ainda permanece quando ele é larva, aí quando ele se transforma em adulto, ele perde a notocorda, né? E a notocorda vai dar lugar a essa musculatura que vai sustentar o corpo do animal. O sistema circulatório dele também é aberto, a excreção também é feita por protonefrídeos. Aí agora, diferentemente dos anfioxos, nos aicídeas são respiração do tipo branquial, porque lá no anfioxo era cutânea. A reprodução também é sexuada, só que aqui também é diferente lá dos anfioxos, né? Os anfioxos tinham sexos separados, eles eram dióicos. Aqui nas aicídeas, eles são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas. Só que eles não fazem autofecundação, eles fazem fecundação do tipo cruzada e externa. Então, libera os gametas ali na água também. O desenvolvimento também é indireto, e a larva se alimenta de plâncton, que são invertebrados marinhos. Dura poucos minutinhos nesse estágio, né? Livre ali na água, quando ela está se alimentando do plâncton, mas logo ela desce, procura um substrato para se fixar, para começar a virar o animal adulto. Também fazem reprodução assexuada do tipo brotamento. Então, pode surgir ali um brotinho que vai originar um novo ser, geneticamente igual ao que o originou. Aí aqui tem uma figura, né? Que mostra os dois estágios. A acídia no estágio larval e a acídia no estágio adulto. Então, ela tem dois buracos, vamos dizer assim, dois orifícios, né? Que nós chamamos de sifão. Tem o sifão inalante e o sifão exalante. O inalante é por onde a água vai entrar para que ele possa filtrar e fazer ali a sua alimentação das partículas que vêm junto com a água. E o excesso da água, ele expulsa pelo sifão exalante. Então, entra pelo inalante e sai pelo exalante, tá? Quando a água entra, ela passa aqui, né? Por essa cesta branquial, né? Onde tem ali a filtragem dessa água. Aí logo aqui embaixo já tem o estômago onde as partículas que ele capturou vai ficar, né? Para poder ser absorvida. E o que não for absorvido sai aqui, ó, pelo ânus, tá? Que é essa estrutura aqui, ó. Aí você vê, observa que ele tem bastante musculatura, né? Aqui a presença das gondas, né? E como ele é hermafrodita, vai possuir, né? As duas. Aqui tem o coração, tá? Aqui em cima, ó, o gânglio nervoso e a glândula neural. E em volta do corpo inteiro do animal tem a túnica, né? Que vai ser toda ela revestida por um muco que é a tunicina que é um polissacarídeo. E aqui tem uma foto, né? Vista sem ser esquemática, né? Uma foto real de uma aicídia, ok? Então, ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida dessa parte inicial aí do filo, né? Cordata. É só me mandar uma mensagem. Até o próximo assunto, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.